Olá amigos, sou Luiz Jú Rivas, autor de diversos livros espíritas infantis. Eu quero apresentar este projeto do Kit Evangelho, como ensinar os princípios espíritas às novas gerações. Atualmente está reencarnando uma série de espíritos comprometidos, muitos espíritas pela segunda vez, outras crianças que precisam, desde cedo, o acesso a conteúdos espirituais. A mídia e a tecnologia oferecem muitas vantagens, mas o hábito de leitura é fundamental, principalmente na área do ensinamento. Este é um dos motivos pelos quais nós conseguimos uma forma de chamar a atenção, utilizando personagens muito queridos, aqui em nossa parceria com Maurício de Souza, Editora Boa Nova, Alamitchell e os livros com Escúbido. Vocês devem conhecer já esses nossos livros, que são muito conhecidos em várias casas espíritas. Mas nós pensamos que, além de oferecer livros com a Turma da Mônica, olha Chico Xavier, que bonito, Kardec, precisamos levar um curso, um material que chegue ao Evangelizador da Casa Espírita. E a nossa base, o nosso princípio, deveria ser a mesma orientação que Emmanuel passou ao Chico Xavier no seu primeiro contato, quando Emmanuel disse que para o serviço, se Chico queria iniciar o serviço, deveria seguir o Evangelho de Jesus e as informações que veio por Allan Kardec. Então, seguir Jesus e Kardec, essa seria a pauta para o trabalho de Chico Xavier. Seguindo esse caminho, nós usamos os 15 princípios espíritas que Emmanuel passou ao Chico, que é Deus, elementos do universo, leis morais, a ação dos espíritos na natureza, imortalidade da alma, espírito, perispírito, influência espiritual, mundos habitados, mundo espiritual, caos e efeito, mediunidade, liberabitro, evolução, reencarnação e a base, o Evangelho de Jesus. Então, nós temos aqui os 10 ensinamentos do Evangelho de Jesus, humildade, perdão, bondade, justiça, caridade, pureza, paz, resignação, fé, alegria, que são os ensinamentos das bem-aventuranças. Todas elas resumidas, compactadas de uma forma fácil didática, transformadas em livros, cada um dos princípios, os 10 do Evangelho de Jesus, mais o Evangelho 11, os 15 princípios espíritas e as 10 leis morais. Tudo isto para que as nossas crianças consigam ter acesso aos ensinamentos espíritas. É um curso de 36 aulas, com jogos, atividades, de uma forma bonita, para que os meninos, juntos com os jogos, com adesivos, cartazes, material didático, consigam ter acesso e uma beleza de cores. Aqui vemos perispírito, o Evangelho de Jesus, tudo em três idiomas, português, espanhol e inglês, com os personagens dos filmes, dos desenhos, coisas bonitas, a caridade, o perdão, a imortalidade da alma, a justiça, a evolução, o encontro de Chico Baby e Emmanuel Baby, o espírito, a alegria, a ação dos espíritos na natureza, a resignação, a reencarnação, o mundo espiritual, como é que acontece o contato com o mundo espiritual das crianças, a paz, bondade, elementos do universo, o livre-arbítrio, o caos e efeito, a influência dos espíritos, a influência espiritual, humildade, a pureza, as leis morais, mediunidade, fé e alegria, e aí vem as leis morais. Então, o sucesso tem sido enorme, muitas crianças já têm completado a coleção, outras estão completando, e tem todo este material bonito, colorido, com jogos, com teatrinho, com material para colorir, criar a história, vem com cartazes, as crianças evangelizando a outras mais pequenininhas, absorvendo as mensagens, os pais se engajando no projeto, crianças fazendo vídeos de TikTok, lives, montando as estruturas, os origamis, no Canadá, no Japão, no Brasil, na Argentina, na França, irmãozinhos pequenos, evangelizadoras, todos sumados nesse projeto, que traz os princípios espíritas, os 11 do Evangelho de Jesus, e as leis morais, chamado de Kit Evangelho. Esse projeto, que é um curso completo, com jogo, atividade, adesivo, álbum de figurinhas, tudo para que as crianças tenham uma maior proteção, é uma vacina contra o mal, para formar seres de bem. Se é espiritual, não é outra coisa, mas sim seres conscientes de sua missão, de sua tarefa com o planeta, e com seu propósito de vida. Então, essa nova geração de espíritos que está reencarnando, trouxemos uma novidade, os livros para bebês, para os pequenininhos, para os que estão com meses, para que os pais contem, olha que coisa bonita, e ainda com QR Code, e os livros bem com QR Code musical, músicas para bebês. Reencarnei Jesus está passando por aqui, e agora a coleção para acima de 10 anos, por nossos jovens, os ensinamentos, baseado nos ensinamentos do Chico Xavier, utilizando os personagens da cultura pop. Então, temos aqui bruxas, alienígenas, mas todos são os ensinamentos do Chico, com os personagens dos filmes, de uma forma divertida, bonita, para que consigam ter acesso a todo esse grande material, que veio do além, e agora nós estamos apenas colorindo o Espiritismo. Então, meus amigos, é isso aí, o nosso convite, conheça o material, divulgue, se gostou, compartilhe, kitevangelho.com, nos siga no Instagram, kitevangelho, que é um material que vai trazer muita paz para seu lar, ajudar suas aulas de evangelização e evangelho no lar. Muito obrigado pela sua atenção, seu amigo, Luiz Ru Rivas. Um grande abraço, e mais uma vez, muito obrigado.